Eu comecei o programa de hoje falando do candidato do PSL, a presidência, o Jair Bolsonaro. Que história é essa, hein? Que história é essa que aconteceu com o candidato Jair Bolsonaro? Ele sofreu um atentado agora à tarde. Olha aí, nós temos a imagem pra você. Olha só. Ele levou uma facada na região da barriga durante essa campanha. Essa campanha que aconteceu agora à tarde na cidade de Juiz de Fora. O Bolsonaro pode vir na 1. Ele foi encaminhado pra Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. O hospital informou que ele deu entrada na emergência por volta das 3h40 da tarde com uma lesão, né? Por um material perfurante na região do abdômen. Já tá sendo até divulgada a faca que foi usada nesse atentado. O exame indicou também a suspeita de uma lesão no fígado. Ele foi encaminhado pra cirurgia e os médicos constataram que não houve lesão no fígado. Mas houve lesões no intestino. Olha quanta gente lá em Juiz de Fora. Olha o momento que ele toma a facada. Olha a faca. Aquele pano branco, a faca. Ela estava envolta em um pano branco. Essa aí é uma imagem dele já no hospital também. O estado de saúde de Bolsonaro é considerado estável. Em nota, a Polícia Federal afirmou que o Bolsonaro contava com a escolta de policiais federais quando foi atingido por uma faca durante esse ato público em Juiz de Fora. O agressor foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia da Polícia Federal. Foi instaurado um inquérito policial pra apurar as circunstâncias do fato. O suspeito de ter dado a facada, ele já foi identificado pela Polícia Militar como Adélio Bispo de Oliveira. Segundo informações da polícia, ele foi espancado por diversas pessoas no local. É inadmissível. Independente. É inadmissível. Esse aí é o momento. Eu sei que tem muita gente radical que está batendo palma com isso. E a gente não deve fazer isso, né gente? É algo extremamente... Principalmente o pessoal da política, né? Pessoal da política que está batendo palma com esse caso do Bolsonaro. E eu vou dizer aqui, eu não sou eleitor do Bolsonaro, tá? Não sou eleitor dele. Não sou eleitor de ninguém. Eu estou quase decidindo meu voto para presidente. Está quase. Está quase. Mas eu posso afirmar pra você que tem muito político, até mesmo aqui em Poço de Caldas, que aqui tem os radicais também que estão rindo dessa situação. Aí a gente consegue imaginar a falta de ética que acontece dentro da política. O pessoal não sabe, às vezes, nem dividir o lado pessoal do lado profissional. Segue o plantão por aqui.